Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, e eu te convido novamente, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, tem conteúdos incríveis para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. Então, dê uma olhada, se inscreva e deixe o seu like aqui nos vídeos que você gostar, compartilhe com as pessoas o que foi importante para você, para que nós possamos avançar juntos, crescer juntos. Hoje eu trago aqui mais informações sobre o meridiano, sobre o órgão fígado. Na verdade, hoje eu vou falar também um pouquinho da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é um órgão energético que acompanha o fígado, ela faz parte do mesmo meridiano do fígado, sobre o olhar da medicina chinesa, né? E na semana passada eu falei do fígado, né? Falei que o fígado é responsável pelo livre fluxo da energia no nosso corpo, ele é como se ele fosse aquele cara que vai comandar, né? Para onde vai, como vai, ele vai fazer aquele planejamento todo, deixando fluir essa energia por esses canais, ele faz com que toda essa distribuição dessa energia chegue aos lugares corretos, né? Ele também tem tantas outras funções de armazenamento do sangue e quando essas funções falham, né? Os outros órgãos ficam deficientes, né? Ou com o acúmulo, dependendo do caso. A gente vai ver ao longo dessa sequência, que eu vou fazer alguns vídeos a cada semana falando dos outros órgãos, a gente vai ver que tem uma interligação entre eles e como é importante essa harmonia, né? Como o nosso corpo precisa estar funcionando harmonicamente, porque cada desequilíbrio vai influenciar lá na frente, em outro lugar, que às vezes a gente nem pensa, nem sabe como é que funciona, né? E essas informações que eu trago para vocês aqui é com a intenção de trazer autoconhecimento, tá? Para que a gente, quando perceber, principalmente relacionado às nossas emoções, às nossas formas de lidar com as situações no dia a dia, a gente olhar, mas onde está isso, né? Qual pode ser o contexto que está acontecendo? Se eu estou sentindo alguma dor, se eu estou sentindo um incômodo, o que tem a ver com as minhas emoções? Porque nós somos uma coisa única, né? As nossas emoções, elas vão trazer informações de como está o nosso corpo e vice-versa, né? É uma via de mão dupla. Então, quando a gente está com um desequilíbrio físico, a gente também vai manifestar emoções que têm a ver com aquilo, e quando a gente tem um desequilíbrio emocional, a gente pode também manifestar sintomas do nosso corpo físico. Então, com esse tipo de informação, a gente pode ter, ah, peraí, eu vou olhar para isso aqui, né? E aí a gente vai chegando no lugar. É claro que tem muitas coisas mais aprofundadas, interligações mais profundas, mas o meu intuito aqui é trazer clareza, né? Para a gente poder ir trabalhando cada vez mais, com mais consciência sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, para nós mesmos podermos assumir esse controle, né? Tipo, eu consigo agora perceber aqui em mim, no meu corpo, nas minhas emoções, o que é, para onde está indo. E aí a gente tem infinitos números de ferramentas para lidar com isso, mas fica mais fácil quando a gente consegue perceber, né? E aí a gente vai olhar para o lugar mais assertivamente. E falando sobre assertividade, é justamente sobre esse meridiano do fígado, da vesícula biliar, do elemento madeira, né? Que eu não tinha falado no outro vídeo. Que fala sobre a flexibilidade, né? Nós falamos sobre os tendões, sobre o quanto as pessoas são mais rígidas ou não, ou tão flexíveis, né? Que às vezes aceitam tudo. Sabe aquela pessoa, ah, não quero brigar não, não quero brigar não, então ela deixa, ela é flexível demais, né? Então ela deixa de lado, né? Algumas coisas que ela poderia, porque ela quer escapar da frustração, porque ela quer sair da cena, né? E ela se resigna, né? Ela não se coloca, ela não se manifesta da forma que ela poderia para se colocar, né? Isso também não é positivo, né? A gente tem os excessos, as deficiências, a gente às vezes está por um lado demais, né? Aquela rigidez, né? A ponta de quase quebrar, ou até literalmente quebrar, né? Romper. Às vezes faz estiramento de tendão, às vezes fica com uma tendinite, às vezes, enfim, faz, aquela dor no pescoço, aquela dureza, aquela rigidez, porque não consegue se colocar, né? Se expressar, contém demais, ou deixa para lá. O que é a harmonia, né? O livre fluxo da energia, como está fluindo, a pessoa está lá, ela é benevolente, ela tem uma aceitação de genuína, eu não quero brigar, ok, eu compreendo, eu entendo, eu vejo, eu aceito, mas dessa vez eu não vou me colocar, eu estou bem, né? Eu estou em uma boa. Ela não sofre nem para um lado, da rigidez extrema, nem daquela falta de postura, de se colocar e ele ficar, porque aí você está com uma, é um sinal de baixa vitalidade, né? Você não está sendo você. E quando você está lá, andando pelo caminho do meio, né? Você está seguro, você está tranquilo, você está ciente, você só simplesmente não quer entrar na discussão, ou numa, assim, você vai, você está tranquilo, você está equilibrado, né? Então, a vesícula, ela é o acoplado, o órgão acoplado ao fígado na medicina chinesa, e ela, a gente fala que o fígado, né? Ele é quem planeja, faz a estratégia toda, e a vesícula biliar vai decidir, ela vai, ó, vai por aqui, então, vou fazer assim, vai pra cá, vai pra cá, e toma a ação, né? Ela, ela vai espalhar aquelas decisões, aquilo que foi planejado, então, é uma, uma parceria ali, juntinho, os dois trabalhando, né? A gente falou também, né? Da coisa da raiva, da ira, né? Que a gente fala muito da, da vesícula, que tem a produção da bile, né? Que é pra ajudar a digerir a gordura, que é o, a função energética, né? Desse meridiano, e também na, na medicina clássica, a gente vê, né? O órgão fígado, ele vai fazer esse metabolismo, ele vai ajudar na produção colesterol, enfim, então, quando nós, a gente, a gente tem, é, é uma palavra assim, que a gente usava antigamente, eu ouvia antigamente, que é assim, colérico, né? Bilioso, pessoa com muito ódio, com muita raiva, sangue nos olhos, né? Que a gente falou dos olhos também, então, é, tá associado a esse meridiano, né? A essa, a essa, falta de equilíbrio, né? A fúria excessiva, aquela cólera, né? E quando a gente, é, isso, isso em excesso, mas quando a gente tá também com, assim, deficiência, a energia tá desequilibrada, mas pra falta, a gente, é, não consegue tomar decisão, né? Fica indeciso, porque quando você tá morrendo de ódio, de raiva, você vai lá tomar uma decisão, e às vezes, você enfia o pé pelas mãos, você não enxerga nada, né? Você fica ali com a mente embaçada, turva, e quando você tá com baixa, você não tem, você tá indeciso, então você não toma decisão, né? Que você não planeja, nem decide, entende? A função desses órgãos, é, a gente tá, emocionalmente, a gente fica ali, ai, não consigo tomar decisão, não consigo isso, não consigo, fico aqui, você vai, 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 planeja, mas não, né? Às vezes fica no campo mental, e a gente vai falar disso depois, em outro, em outro, falando de outro meridiano, e que a gente não consegue, é, às vezes nem planejar, nem colocar em prática, né? Então a gente tá, com a nossa vitalidade baixa, né? Em relação a isso, é, essa, porque o fígado, né? Esse meridiano, né? Madeira, fígado, associado à vesícula, familiar, ela tem assim, uma vitalidade, sabe? Ela, ela, ela tem aquela, aquele ímpeto de fazer, mas ela não faz com, ela não é, não passa por cima dos outros, não atropela, né? Ela não é bélica, quando a pessoa tá com um excesso, dessa energia, tá com um desequilíbrio, ela, ela pode ser bélica, ela quer a guerra, ela quer brigar, ela quer, eu vou até o fim, as últimas consequências, e, e a gente, né, não vai ter o resultado, que muitas vezes a gente espera, que agindo dessa forma, a gente, não, consegue, né? Chegar o que a gente quer, da harmonia, da paz, da visão clara, né? esse, é uma, é uma característica muito legal, que é assim, é, eu não tenho um senso de justiça muito forte, né? A pessoa se conteste, ela contesta, ela pode se colocar, mas sem, é, agredir, sem, sem partir pra briga, né? e ela tem uma, uma questão de se mover pra ajudar, pra transformar, né? Ela tem opiniões claras, porque ele tá tudo, ela consegue ver, ela tem, ela tem aquela capacidade de planejar, ela vê, né, o, 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 o meridiano do fígado, aquela pessoa que tem uma visão, como se fosse visão além do alcance, ela consegue ver além, então ela planeja, ela consegue ter clareza das opiniões, ela consegue ter uma visão mais clara do caminho, né? E ao mesmo tempo, quem tem uma visão mais clara do caminho, tem também mais paciência pra esperar. Você pode fazer uma analogia do movimento, do elemento madeira com a árvore, né? Então você vai lá plantar semente, você vai esperar ela germinar, você vai esperar ela crescer, você vai esperar ela ter a hora de dar o fruto dela, né? Então esse é o movimento, também a ciência é pra esperar. Você vai ver a flexibilidade positiva, né? As árvores, você vê o vento batendo, e ela vai lá, balança pra cá, balança pra lá, balança pra cá, mas ela tem a flexibilidade, se não tivesse, quebraria, qualquer vento quebraria qualquer, todas as árvores, Todos os galhos, e não. Aqui, por exemplo, onde eu moro é uma vitania louca, e não quebra a árvore, a gente não vê isso. Elas são adaptadas pra essa ventania, às vezes é lindo ver, tem umas árvores que são aquelas choronas, assim, grandes, assim, cabeludas, cumpridas, e aquele vai lá, ela dança, né? Da flexibilidade, então é esse movimento da energia, do livre fluxo da energia que flui, né? E é o que a gente busca, né? Essa flexibilidade, é o fluir, né? Quando você não consegue ter uma estratégia, você não vai adiante, né? Você não vê com clareza, você, se você não tem essa perspectiva, você tem, começa a diminuir, você fica apático, você fica sem perspectiva, você tem medo de conflito, você fica, você vai e acaba dizendo sim a tudo, né? Porque assim, é, eu não, eu não quero ficar com raiva, então eu vou ficar, eu vou, tá bom, eu vou dizer sim, mas você tá guardando aquilo, e aquilo ali tá, tá lá dentro, você não soltou, né? Você não, não tá, é, não é, não tá trabalhado, não tá equilibrado, porque quando tá equilibrado, você não precisa sentir raiva, você não precisa, se, agredir, você, você simplesmente, pode ter, claro, um desconforto, ai, tá me dando uma irritação isso aqui, né? Você fica, o sentimento a gente tem, mas como a gente lida com isso, né? A gente nem engole, guarda lá, e fica resignado, baixando a nossa vitalidade, fica ali, fica ali guardando, a gente também consome nossa energia, fica ali como se estivesse azedando, né? Aliás, vou falar uma coisa que eu, é, eu vou fazer uma errata, no vídeo anterior, o sabor que eu falei da, da, no outro vídeo, o sabor da, do meridiano, do fígado, da vesícula, é azedo, eu falei amargo, é, o amargo é o próximo, que a gente vai falar semana que vem, é, é, o azedo, o amargo é porque, tem aquela coisa da bile, né? E a gente associa muito ao, vai tomar um chá de bolo pro fígado, é amargo, azedo, mas o, o sabor, é, 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 associado a esse meridiano é azedo, então, desculpem a falha, eu falei errado lá, mas é porque fica essa associação, e, e tem uma, uma coisa muito, é, coordenada, né? Complementar de um órgão pro outro, então, às vezes eu tô falando uma coisa aqui, e tem todo um cenário, tem muita coisa na minha cabeça aqui, já fazendo link, eu já vou linkando outras coisas, mas ok, é, mas isso realmente, é, é um detalhe, mas, é claro, tem que ser a informação correta, é, então, é, uma coisa que eu ia falar também, é dessa, quando a gente fala do, da, da árvore, né? Da raiz, da, da, do crescimento dessa madeira, dessa árvore frondosa, né? que cresce, vai esperando, vai, tem a, a habilidade de esperar, de saber o momento de agir, que é o planejamento, né? A gente sabe, a pessoa, ela, não, não tá na hora ainda de falar, não tá na hora de fazer aquilo, de olhar, então, é, é uma pessoa que ela tem a flexibilidade, não é só no, no, no físico, né? No corpo, é a flexibilidade de assim, isso aqui não deu certo, então eu vou criar um plano B, né? Eu vou partir pra um novo plano. Quantas vezes a gente não consegue, a gente fica lá, meu Deus, não deu certo agora, congela, né? Não sabe fazer outra coisa, não pensa, não tem, não articula, não planeja, é, às vezes eu fico com tanta raiva, tanta frustração, que é um sentimento, muito ligado, a esse meridiano, o sentimento, a frustração e o ressentimento, a amargura, então você fica ali, é, fica aquela coisa zedando ali, né? E você, não, sai daqui, eu, você não, não tem outro, ah, não tem plano B, como não tem plano B? Tem plano C, D, E, até o Z, Y, e volta o alfabeto, gente, vamos lá, como é que é isso, né? A gente pode, e deve, estar harmonizado, para, mesmo num momento de frustração, se equilibrar e voltar, porque, a vida está aí, vai acontecer, né? Mais ou menos, vai depender muito, também, da forma, como a gente olha as coisas. Quantas vezes, a gente vê uma pessoa, falando de uma situação, que ela está passando, ou já passou, e a gente fala assim, mas não pega nada para mim, tá tranquilo, se fosse para mim, teria, estaria tranquilo. Mas, para outra pessoa, é, muito significativo, né? Mobiliza muito, porque, você já, de repente, tem, naquele ponto ali, você já, já tem um aprendizado, você já tem uma habilidade, você já, tem um equilíbrio, em relação àquilo, mas, teu ponto fraco é outro, que, de repente, aquele não, isso é tiro de letra, né? Então, e não é que você, a gente seja assim, a gente, a gente está ali, a gente não é uma coisa só, uma hora a gente está mais, uma hora está menos, e o exercício é, ir pelo caminho do meio, é fazer esse livre fluxo de energia, né? Porque, quando a energia não está fluindo, e, às vezes, tem várias coisas que acontecem, né? no nosso dia a dia, que faz com que a nossa energia fique estagnada, ou diminua, ou fique deficiente, a gente voltar lá e harmonizar, né? É uma coisa que é importante dizer também, que tem situações que trazem, né? Esse movimento, acontece alguma coisa, e isso mexe com a nossa energia. Então, se mexeu, é porque precisa de equilíbrio, da próxima vez que você está mais estruturado, né? Como o vento que balança, voltando à história, balança, balança, mas não vai quebrar. Ele vai vir o vento, ele vai balançar, mas você vai estar aí firme, ele vai se afetar, se você também não tem a flexibilidade, você quebra, né? Então, é justamente para isso. A gente, quando está com esse meridiano equilibrado, a gente declara as nossas necessidades, a gente fala harmonicamente, com clareza, se coloca, né? Sem gritar, né? Sem partir para cima. O grito é o som, né? Do meridiano, do fígado, da vesícula. Então, às vezes, a gente precisa gritar, né? Tinha, eu, tinha uma aula que alguém, uma aula que eu assisti lá na minha pós, né? Quando eu fazia acupuntura, que tinha um professor que falava assim, ah, para você, quer equilibrar o seu fígado, tiver, vai para um túnel, passa de carro e grita. e eu morava próximo, tinha um túnel, entre Botafogo e Copacabana, no Rio, tinha um túnel bem ali. Aí, volta e meia, a gente estava fazendo ali, vi alguém dentro do ônibus, ou dentro do carro, gritando dentro do túnel. É muito divertido gritar, acho que eu já fiz isso uma vez. E a pessoa gritava, né? Então, é, para soltar, às vezes você precisa dar um grito para soltar isso. terapêuticamente, a gente faz uma terapia, grita, bota para fora, não é isso? Para desopilar o fígado, né? Tirar aquela energia estagnada, isso é importante. Agora, gritar com o outro, gritar numa reunião, gritar dentro de casa, com o filho, com o cachorro, com o parede, né? Não é legal. Então, a gente aproveita para gritar quando a gente tiver oportunidade, né? Outro dia, eu fui num parque aquático com as crianças, e era meio desafiador, mas brinquedos lá, que caíam, assim, mas eu gritei tanto. E os meninos estão tão acostumados a me ver gritar, né? Com mãe, mas você gritou tanto. Eu falei, aí um deles falou assim, é, mãe, acho que você estava precisando gritar um pouco. Por que isso? Às vezes a gente precisa soltar. A forma, o grito é o som, né? Que você pode também ajudar a mobilizar essa energia, né? Desestagnar, né? Botar pra fora, de uma forma saudável, claro. Se divertindo, então, é muito bom. Eu recomendo. A gente sai dali tão leve, é tão legal, dura vários dias. essa terapia, né? De gritar num parque, por exemplo. Então, eu trago aqui essa coisa, assim, dessa reflexão, né? Porque a gente, pra gente andar no caminho do meio, a gente precisa estar atento. Porque a gente vai, vai deixando, né? O quanto da nossa vida inteira, a gente deixou fluir, vai, deixa a Mara levar e vai pra onde for, fica lá só, como se fosse um barquinho ao vento. E hoje a gente escolhe estar atento, estar consciente, prestando atenção, né? No nosso corpo, nas nossas emoções, pra equilibrar, pra ficar, pra ter esse fluxo, né? Suave. É o livre fluxo suave, né? Da nossa energia, pra gente também fluir nessa vida, né? Com leveza. Então, assim, nem ser tanto pra um lado ou tanto pro outro, né? Então, você pode ser assertivo, né? Você pode ser direto, mas se você tá desequilibrado, você acaba ficando passivo, né? A pessoa que, ah, tá bom, baixa a cabeça pra tudo, diz sim pra tudo, você é passivo. E você fica muito indireto, você não vai no ponto, você não vai lá e pá! Né? Não consegue chegar no lugar, né? Que você precisa. Então, assim, essa coisa do senso de justiça também, você pontuar aquilo, não, isso aqui não tá bom, nem pra mim, nem pra tantas pessoas, ok? E quando você tá desequilibrado, você fica apático, ah, você vê as coisas acontecendo, ah, não tem jeito mesmo, tá? Não sei o que, que você não se coloca nem pra si, né? Você nem se defende, né? Tipo, isso aqui não tá legal pra mim não, cara, peraí, né? Você fica ali, ah, aceitando tudo, então isso é um desequilíbrio, né? essa coisa da rigidez, Essa coisa da rigidez, ou então da excesso de flexibilidade, né? A organização, né? Pra fazer esse planejamento, a gente precisa de uma organização, e uma das características desse elemento é a organização, e às vezes a pessoa tá muito desorganizada, então às vezes a vida tá uma bagunça, ela não se acha, né? Ou então é uma coisa muito rígida, né? O contrário, não pode sair uma bolinha do lugar, um alfinete, porque a outra pessoa tá ali, uma rigidez, isso você vê muito no trabalho, em casa, no nosso dia a dia, na relação com tudo, então o quanto a gente tá, em que extremos, né? Tem extremo? Tá, onde, como é que eu posso ir pro meio? Né? Como é que eu posso vir caminhando pro meio, né? Essa coisa da frustração, de ficar frustrado, ressentido, e aí vem aquela coisa da rebeldia, de então parar, então não vou fazer nada não, até que era, então nega, Também fica ali, então nenhum nem outro. E o oposto, assim, é aquela coisa de a pessoa ser muito condescendente, né? Aquela obediência, aquela ali, se encarga, tá tudo bem, faz tudo, não se coloca, então são esses extremos, né? Que é muito importante a gente olhar, né? pra viver uma vida mais saudável, é... Às vezes acontece, a pessoa fica muito resignada, muito apática, muito condescendente, tudo daqui a pouco vem uma depressão, né? porque ela acaba não conseguindo se mexer, e a raiva, ela é uma energia que mobiliza, como eu poderia usar, então, essa energia, dessa movimentação, pra poder sair desse buraco, né? Dessa estagnação, mas ao mesmo tempo com leveza, né? Mobiliza essa energia, a meu favor, né? Vou lá, vou lá fazer esse movimento, me movimentar, mas sem, é... sem causar transtornos à nossa volta, às nossas relações, até a gente mesmo, né? E quando a gente vai morrendo de raiva, a gente depois fica mal, e aí, sabe aquela balança, que ou você fica muito em cima, ou você vai lá muito lá embaixo, depois que acaba, tipo, como se fosse uma ressaca, né? E não é pra isso, a gente tá no caminho do meio. Então, é... A gente pode fazer umas perguntas, né? Que fazem sentido, pra gente olhar, e movimentando, né? Por que que eu não posso ser o que eu quero? Né? Porque quando a gente, é... Quando não... Acha que não pode, ela fica com raiva, fica frustrada, né? É... Por que que eu não tenho o poder, né? O poder na minha mão, assim, da minha vida? Então, assim, olhar essas perguntas, é... Aquilo que te traz desconforto, né? Essas perguntas te trazem desconforto, tá faltando alguma coisa, Isso é um questionamento seu. Como você faria essa pergunta de uma forma que você se encaixa, ou isso não toca você, né? Não, isso não passa pra mim. É... Por que que eu organizo algumas coisas e outras eu não organizo? Né? O que que quais são? O que que tá... O que que tá muito fora do lugar? O que que eu não tô conseguindo planejar, executar, né? Botar ali na ordem, encaminhar, né? É... Quanto é que... Por que que eu me sinto ali obstruído, né? Assim, interrompido, que eu não consigo ir adiante, né? O que que parou de movimentar aqui pra mim, em mim? É... O que que eu realmente quero? Então, assim, são perguntas interessantes que a gente pode fazer pra mobilizar essa energia. Percebam que só de fazer a pergunta, quando você faz uma pergunta e só fica em silêncio, não dá a resposta, mobiliza uma energia, mexe alguma coisa ali em você, então a gente pode usar essa ferramenta, né? da pergunta e deixar ela mexer ali, trazer essa movimentação. Pra gente ver o que que tem ali e fazer esse autoconhecimento, essa avaliação, né? Pra gente poder entender melhor quem a gente... Onde tá? Quem a gente quer ser aqui? Nessa vida? O que a gente quer fazer? Que lugar a gente tá ocupando agora, mas é mais pra cá, é mais pra lá? O que que eu quero? pra onde eu tô indo? Então, eu quis trazer esse complemento, né? Desse órgão fígado, trazendo o acoplado dele, a vesícula, e essas reflexões, essas características, que eu não tinha falado no vídeo da semana passada, pra gente poder ter mais clareza. Que a clareza é justamente uma das características também desse elemento, né? Ver além, com serenidade, né? com a flexibilidade adequada pra receber o que tá vindo, porque o tempo todo tem novidade, o mesmo, o tempo todo tá ali a coisa acontecendo, é como um crescimento, né? De uma árvore. Daqui a pouco ela já é um tronco grande, daqui a pouco ela já tá cheia de folha, daqui a pouco tem fruta, tem passarinho. Nossa, é o tempo todo, novidade daqui a pouco tem flor, daqui a pouco cai tudo, né? Tem lugar aqui, por exemplo, não é uma coisa que eu tô acostumada a ver no Brasil, as árvores ficam completamente peladas, fica tudo só galho na época do final do outono e inverno. Então, assim, como lidar com isso, né? Como ser flexível pra passar por essas fases da nossa vida, né? Que são representadas pelas estações, a estação da, a estação que representa até o S. Meridio de Janeiro e a Primavera. Mas, como a gente lida com essas mudanças que tem na nossa vida, né? Como a gente lida com tudo o que nos acontece, com ansiedade, com irritabilidade, com nervosismo? Como é que é isso? A gente fica agitado, a gente fica se movimentando muito, ou a gente vai mais sereno? a gente fica muito mais trancado, mais escondido, mais apático? Ou a gente flui? O que a gente escolhe? Né? Então, é essa reflexão que eu gostaria de trazer. E eu vou fazer novamente uma meditação pra gente trazer também oportunidades de equilíbrio, de flexibilidade para a nossa vida. Então, eu vou convidar vocês a se colocarem numa posição confortável, relaxarem, se puderem fechar os olhos, pra se concentrar e trazer toda essa mensagem, essa breve meditação. trazendo harmonia, trazendo o fluir do nosso sangue, a energia vital pra todo o nosso corpo. Faça algumas respirações suaves e perceba atentamente o fluxo do ar entrando e saindo. Inspira, trazendo o novo. Respira, soltando que você não precisa mais. E nesse fluxo da respiração, é sempre o novo chegando. Agradeça ao seu corpo por se permitir o novo todo o tempo. imagina agora imagina agora linhas de cor verde passando por toda a sua cabeça passando por toda a sua cabeça várias linhas cobrindo toda a sua cabeça como se fosse um pente bem grande cobrindo toda a sua cabeça com linhas verdes descendo passando pelo seu rosto em volta dos seus olhos envolvendo os seus olhos os cantinhos dos olhos descendo pelo seu pescoço também pela sua nuca passando pelos seus ombros pelas suas costas descendo elas se ramificam pelos seus braços vão até as suas mãos e descem também pelo seu corpo passam pelas suas costelas você pode imaginar o caminho que vier pra você essas linhas verdes passe pela lateral do seu corpo e também em direção ao centro descendo envolvendo todas as suas costelas os órgãos internos descendo até a sua virilha envolvendo os seus órgãos sexuais descendo pelas suas pernas tanto pela lateral externa quanto pela parte de dentro das suas pernas várias linhas você pode cobrir o seu corpo todo descendo até os pés envolvendo seus tornozelos toda a parte de cima dos seus pés indo até os dedos e entre os dedos fazendo umas linhas pelos seus pés que vão entre os dedos até os dedos os cantinhos os cantinhos dos seus dedos as solas dos seus pés imagine agora que seu corpo todo desenhado por essas linhas coberto por essas linhas verdes imagina que essa cor verde se intensifique agora brilhando como se estivesse fluindo um fluxo de energia por dentro dela que faz ela brilhar então todas essas linhas começam a se iluminar de cima para baixo de baixo para cima lembra que lá na sua cabeça desceu pelo seu rosto desceu pelo seu pescoço pelos seus ombros desceu por todo o seu tórax pelas suas costas foi até ela nos dedinhos dos pés cobrou os pés e você faz esse fluxo você imagina imagina essa luz fluindo nessas linhas intencione o equilíbrio se intensivo imagine agora fazendo um movimento você pode até fazer com o seu corpo um movimento suave como se fosse uma árvore recebendo um vento gostoso balançando soltando conforme você balança um pouco você pode soltar os seus ombros seu pescoço suas mãos até mesmo seus pés solta solta deixa fluir deixa fluir deixa fluir deixa fluir sinta essa energia passeando por todo o seu corpo agora relaxe 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 faça mais uma respiração confortável e diga para você mesmo eu estou no comando a energia a energia em mim flui para que eu possa fluir também todos os aspectos da minha vida com leveza harmonia flexibilidade equilíbrio equilíbrio e assim é gratidão gratidão querido corpo se agradeça faça uma massagem no seu couro cabeludo vai fazendo uma massagem seguindo as polpas dos seus dedos de frente para trás mexendo acariciando a sua cabeça massageando mesmo linhas topo da sua cabeça e se agradeça se faça esse carinho gratidão por estarem aqui por mais esse encontro deixem suas mensagens suas perguntas quem quiser falar comigo também me manda mensagem terei um prazer em responder qualquer dúvida eu estou aqui um grande beijo e até o nosso próximo encontro tchau tchau tchau